Ok, reposição. Agora deixa eu recrutar em paz aqui, ô desgraça. Põe o patrulha em marcha, presença inspiradora, resiliência heróica. Mentecapto. Olha ali, o povo da lua está nos observando, você também consegue vê-los, né? Por exemplo, a gente tinha província com autoconrupção do caos e diviso. Ih, o conselheiro ficou louco, velho. É o que ele já não fosse, né? Roubado do inimigo, demolidor de pedras. Uma das doze espadas mágicas pertencidas aos fundos leitores do Império. A quebra pedras há séculos protege o próspero comércio da província de Talabekna. Foi expandido de todos os tipos. Obrigado. Nem preciso atacar Talabekna para pegar ela. Os ursos não são de fantaria, né? E esse urso que ele é melhor que o outro, velho. Pelo menos em questão de status, né? Peguei os turnos. Só que tem mais armadura. Mais armadura e mais defesa corpo a corpo. Então ele tanca mais. Só vou perder dano de arma. Pega uns ursinhos aí. Pega uns ursinhos aí. O urso me manda! Eu sou o Kostalten! Pega uns ursinhos aí. Eu sou o Kostalten! Eu sou o Kostalten! Não pagado, senhor. Eu sou o Kostalten! Eu sou o Kostalten! Eu sou o Kostalten! Eu sou o Kostalten! Não vou pegar os inimigos! Pega os daqui! O Kostalten flui em nosso nome! Pega uns ursinhos! Pega os ursinhos! Dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar Liderança mais 4% ao atacar Atacar corpo a corpo mais 4 Demolidor do caos Hoje expurgamos a mácula do caos e a conquista dessas terras Conquistou a vitória sobre os guerreiros do caos ou norsca várias vezes Liderança mais 5% contra os guerreiros do caos e norsca Devência garantida, sucesso Monólito, começa colocando uma guarnição aí, né? E só eu, eu atrapalho E só eu, eu atrapalho O fio de Lúdraga, na verdade vem por baixo Porque, senão eles vão atacar por baixo Que o monte dos Gralin, certeza Vitória, arco de Kislev Matem-os Ajuda por meus deuses O conhecimento está levado Para o peito de Shades Eu não vou Fracassado Shades Eu exigio absoluta lealtitude Da pra colocar alguém aqui agora, né? Alguém que tem Imaculada aí Imaculada e Ordem Pública, maravilha Já ajuda bastante nessa situação Barron da Mãe E aí Kislev Vou recrutar uns Arqueiros aqui, só para ajudar a defender esse que vai vir muita gente Que desse caos pra cima da gente Vladimir Puttíssimo, coloca Buff pra Cavalaria, né? Que eu estou buffando essa Cavalaria Com isso, minha regula é absurda Eu vou até passar o Gromzinho pra esse cara aqui Vou até passar o Gromzinho pra esse cara aqui Boris, o Nemez vai ficar cuidando pra mim aqui da Barra do Slam Se bem que aqui em cima você pode ficar formando XP, então vem para cá e depois eu uso um marcha para você subir lá O que que dá para melhorar com 600 aqui? O que que dá para melhorar com 600 aqui? É, os caras não pegam aquela cidade nunca ali, já está cercando sei lá quantos turnos Acelera ai, esses demoram muito Com nós, sua fé falsa não vai te guardar Vai brigar com os outros, para e esquece o incidente E aí 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 Pelo menos atacaram aqui finalmente Eu vou defender porque eu vou tentar perder o mínimo possível porque já tem um exército do lado esperando aqui né Então vamos lá E aí 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 Fica aqui junto com eles, o Bogdan Fica aqui você, Cavalaria, que eu vou tentar flanquear esses caras aqui, como dizia pra cá Deixa vocês no grupo 2 aqui só pra saber quem tá aqui Zagart! Arbord Tossars! Defendentes do Kislev! Mas se a gente resolver essa trilha desse lado aqui, a gente corre pro outro Eu venho um pouquinho mais pra frente Pra eles não conseguirem quebrar aqui a linha e avançar muito rápido Beleza Eu venho! 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 Excelente! Yes! Penei o oscuro por Alistair Saliak! Tis a vener! Faking point! For the orthodoxy! Tis a vener! Go with honor! On the march! Force raider! Ele vai ter que bloquear ali mas vamos embora Tem que voltar lá e defender Crescente Apenas a sua produção Você lutou pela terra Eu vou fazer tudo, Gizlund! 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 Vem você pra cá também Estou querendo ir pro meio tarado aqui Gizlund! Gizlund! Amém! Não ta de boa aí pra... Guarda Crém, vem você pra cá Gizlund! Qualquer coisa possível! Burstrader! Sagerd! O que é isso? O que é isso? A Pobreza! Vá para fora! Isso não era para mim! A Pobreza! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda semana levava a gente pra biblioteca Aí ela falava assim, ó gente, escolha o livro que vocês quiserem ler Qualquer um, qualquer um que seja Pode ser uma bíblia de livro Pode ser um livro fininho Por tanto você escolha um Aí depois tinha que fazer uma resenha do livro O que você entendeu da história e tal Só, só aí que você gostar Humanidades É tipo, quase uma sociologia então Sons de Kislev 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 Nossa, caramba, eu tô 176 Sinistro Uma infantilha que não tem nem perfurante Tudo bem que a humana azul E a infantilha de Kislev Nossa, a sociologia é madrugada? Nossa, acho que isso é impossível Acho que sobrou insuficiente pra gente brigar com a facção de corner Eu acho que vai atrapalhar meu recrutamento Mas eu ia ver quantos vídeos que ele tava pra finalizar a batalha Mas agora já foi Ok, vamos colocar aqui Pega dinheiro Não vai afetar a reposição da guarnição mesmo? Se ele cercasse de novo, ele ia ficar levemente tiltado Peguei atributo criador Cadê? Não basta construir algo bonito para deixar um legado verdadeiro Preciso construir algo que resista ao passar dos séculos Esteja presente nas regiões e acompanhando também das construções Custo de construção menos 5% Para todas as construções Reina gerada mais 5% na província Ok É, eu vou alcançar aquele cara ali Para acabar com o exercício dele O problema é só que eu não ia conseguir repobiliar depois Então eu vou vir em marcha aqui mesmo Ele pode atacar a fortaleza torpa ali Oh, sim No seu pé Precisa minha tenta Faz uma desce que embora a corrupção já está caindo Graças ao Ataman Só para ajudar a descer mais rápido aí Essa corrupção Faz uma guarnição milhada na multi ali Vai precisar Espero que esse cara não tenha nada tão forte Espero que esse cara não tenha nada tão forte Não é ainda um exército ideal para brigar com o Ogro, mas Já dá uma ajuda Inovação ou morte? Mas também precisa tomar decisão crucial Os recursos acumulados devem ser gastos para fermentar inovações bíblicas Ou para fortalecer o que já existe na província Ou para fortalecer o que já existe na província Ou para aumentar pioneirismo Alguém mais? Alguma coisa para dizer para mim? Não, ok Sobre a supervisão do Ataman, Inovação floresce Embrace essa caminhada família Uma ofensa contra a Orthodoxy Fecha Isso dá essência global para os caras que lutaram para você Se eu não me engano Nossa, quanto é feito de batalha, meu amigo É, tá ali ó A essência global é de 20% para Patriarcas incorporados Ah, tá ali ó Essência global é de 20% para Patriarcas incorporados O Império, marauda tudo Marauda tudo O Grande Ortodoxo lhe torna você 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 O regimento renomado de Khorne Não tinha visto eles ainda Ué, não, calma, calma Para tudo Até pausei o jogo O regimento renomado de Khorne De Khorne Que saiu oficialmente Recentemente É roxo Ah não, mano É muita desonra pra Khorne Esse cara põe a cor do rival No regimento renomado Como é que pode isso? Tudo errado Quase lá E acabou-se Deixa que fugir não, deixa que fugir não Aqui ó Pegue o cavalinho Pegue o cavalinho Pode não Tá bom, tá bom, tá bom Eita porra O cara é o Ronaldinho aqui Me chutou Confio, vamos lá Tá bom, grana Opa 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 Quase que foi de base Quase que foi de base Quase que eu tinha invocado mais um sanguinário aqui Beleza Beleza Vou pegar Tesouro 2 mil tesouro Aceito feliz Aceito feliz Aceito feliz Eu pedi Agora a gente ataca esse comédia aqui A Mãe nunca falte O que eu me importo por péssimas E o que eu me importo por péssimas Por um tempo E agora estamos livres por um tempo Tem esse cara aqui mas o exército dele não tem nada O que eu me importo por péssimas Não vejo como uma ameaça Oja Tá esse rapazinho aqui Oja 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 Muita Outro Oja na Oja A Kislev foi escolhido Qualquer custo Faça uma porcentagem Faça seu poderoso Cadeira em grade. Aqui. Vamos fazer esse marco aqui. É esse? Não, é esse daqui mesmo. A ponte de Linsk. Linsk, sei lá como é que fala isso. Surpreendentemente, essa é a única ponte que cruza o feroz Rio Linsk e conecta os distritos norte e sul da cidade alta. Renda de comércio mais 8%, renda gerada por todas as construções mais 20%. da província, obviamente. Ah, recursos também aumentam a renda de mercado de toda facção. Isso é bom. Se tiver muitos recursos. O que mais que a gente pode pegar aqui pra brigar com os ogros? Acho que os strelts. Eu acerto que só vai dar uma. Pega mais uma, Linsk. Pega mais uma, Linsk. E acho que dá pra fazer aqui o posto de argila. Como é que se imaginar, posto de argila oferece grandes multidades de argila. Um material maleável que você ingesse quando assado. Tá, beleza. Você vai passar esse grãozinho, esse patriarca pra frente do Constaut. Constantinho aqui, na verdade, né? Constaut. Constaut é o de cima. Aqui a Tamar que quer falar comigo aí. Finanças Quintes Levitas. Faz parte do juramento dos Aztamans cuidar das verbas da cidade e designá-las para o uso mais apropriado. Dessa vez, será que as verbas deveriam ser investidas no futuro? Ou gastá-las para reforçar as defesas contra rebeldes e invasões inimigas? Põe o dinheiro adotar para o dedo fiscal, porque aí vai combar a construção que eu tô fazendo, né? Vai aumentar 30% ao todo o dinheiro. Cidade de Nordland caiu ali em cima. A gente pode parar de cobrar tributo aqui por enquanto. A Pai já querido. Corruptur a sua casa. Governor da corretora rook aos Kisleis. Vá наша sotairiou! Preventura! Revis piel! Quero saber onde é isso que esse rapaz caiu agora. Vou arranhar nada aqui. Ah não. Ah que susto, achei que o Oráculo Tizen tinha pegado uma cidade do lado de Norsk ali, mas aparentemente é a mesma cor de Krakadraki, é muito próxima a tonalidade. E aí, o que é que eu estou fazendo? E aí, o que é que eu estou fazendo? Bom, boa noite. Qual é o motivo de jogar de Kislev de novo? Cara, não é nem questão de de novo, né? A única vez que eu joguei de Kislev nessa campanha aqui foi no Armored 3, foi o prólogo. Eu não joguei depois disso. Aí o prólogo é meio que obrigatório de jogar, né? Agora é Kislev com mods. Eu joguei de Tizarina, mas foi no Warhammer 2 com mod de Kislev. Ainda nem existiu o Warhammer 3. Eu não joguei de Tizarina, mas foi no Master Mas, eu não joguei de Tizarina, mas eu não joguei de Tizarina. Bahia. Bahia. É Bahia mesmo. O mestre de Bahia é responsável por todos os aspectos de alfândega, dentre os quais estão as tarifas e os impostos cobrados de comerciantes estrangeiros. A gente começa mais 5%. A era da ira. Multidos Graeling. Uma agressividade antinatural toma conta da população. Basta a menor das provocações para transformar a frustração em fúria. Até mesmo o mais sereno dos seres sucumbem à ira como um cão raivoso. As brigas irrompem. Feridos espalham-se pelas ruas. Caminhando atordoados entre os cadáveres ao lado das sarjetas imundadas de sangue. Mentira isso aqui. Nem tem sangue no jogo? Quer enganar quem, velho? Vamos fazer agora... Vamos fazer isso daqui. Aumentar a produção de recursos e o alcance do gronzinho. Agora a gente ataca esse rapaz aqui. Toraceada, não mora ninguém. Adeus. Coastal Team. Coloca pra você vida de novo. Esse aí tem que ser o urso mais tanque do meu bairro. Vladimir Puttíssimo. Essa é a sua última cidade? Aparentemente sim. E faz parte da província do Forge da Perdição. Voyar of Kislev. Acho que seria melhor eu ir para o Morro das Serpentes. Deixa que o Coastal estiver para outra lá. Advance for Kislev. We rest. Mas você não vai chegar em um turno só. Você vai ficar acampado, então. Vai direto. Aqui. Você não dá para fazer nada por enquanto. Dimirov. Passa aí o grãozinho para esse rapaz ali. O grãozinho patriarca. Vamos colocar mais alguns anti-grandes. Eu rejeito qualquer que traga o poder. O que mais? O que mais? Que isso é uma antifantaria, né? Ah, vou dar outro piá. É a neve caindo aqui, velho. Ó o frio. Dá, velho. Hum, cavaleiros arqueiros. Seria interessante. Onde que eu fiz o grãozinho, eu ganhei esse grãozinho quando eu confederei com uma facção aqui de prague. Que eles têm aqui a construção já. Aí o cara tinha um no exército. Aí eu peguei e coloquei no outro aqui. Paiar, prepara seu mestre. Eu pedo absoluta lojalidade. Eu preciso de um grande retinue. Vou fechar com 4 estrelas, aí eu vou começar a ir para cima dos ugros que estão atacando o Império aqui. Ver se consigo chutar eles de volta. O bom é que tem umas cidades boas pra pegar ali. Tem Middenheim, tem Outdorf, Marienburg, tudo para os ugros. Não posso pegar tudo para mim. O que que acontece aqui? Ritual de Daz a gente já leu. Por esse daqui, reduzir o tempo das construções. Esse daqui está com um cavaleiro do caos, hein? Tem um piqueiro do Império aqui, ajudando a defender. Acesse o meu botão para o Império aqui. O Rigor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o nome de ogro? 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 Caraca, vamos lá! Não tem como recusar não Esse aqui acho que ele estava planejando atacar com aquele full stack que a gente bateu lá Aí o stack apanhou e agora saiu correndo Agora esse carinha aqui vai ser um problema Realeza rebelde Aqueça o sangue congelado dela com o nosso melhor kivass Depois que provar o sabor incomparável da joia de Kislev Ela será capaz de pagar qualquer coisa para saborear mais Opa, calma lá Qualquer coisa não Vem pra cá, Costaltinho Que a gente vai ter que atacar o comédia que está vindo aqui Eu sou Costaltinho Pelo menos ele já parou de dar atrição Onde ele já parou de atrição Hospitar por sangue Pela os alunos Nós somos Kislev Eu nunca me sinto de vencer Vem para mim Nenhum outro pode vencer Aqui, nós vamos pegar mais um stealth Nenhum que crave o poder E nesse último slot Hummm Talvez mais um stealth É um exército full antigrande para bater nesses ogro aqui Porque eu não sei o que eles tem então O que? Purificação! Tá, com esses 10 mil agora que a gente pegou aqui Hummm Lá em Eringrade, Rio Linsk Melhor o porto aqui, porto 4 O porto de Eringrade é o segundo mais importante do verbo Acho que é a melhor descrição para todos né Tanto faz Guarnição level 4, agora seria uma boa Ou, através de me dar essa aqui eu libero esse daqui Para liberar os filhos de urso Que são antigrandes Urszy Nossa, como é que fala isso ? Ursucker Mysisalis Sei lá como é que é isso Silas Lith siblings Os estábulos de ursos conhecido como DY mano São decorados de uma forma inimaginável para os camponeses quizlevitas Então vamos fazer isso daí e fazer isso daqui Depois eu melhoro o pull porto ali Pode melhorar esse daqui Aumentar um pouco a renda Aqui a Tamar quer falar comigo aí Solta a voz Vocês Aqui também não Ritual de dar Sempre esse daqui, o que é melhor Finanças que os levitas, prudência fiscal Que dá mais dinheiro Beleza Não falta muita cidade de Norsk agora Pra ser tudo nossa Aí é só me preocupar Com a facção de Korn ali em cima E descer alguns exércitos Pra brigar com os Ogre embaixo Inconceivable Aquele momento que o cara de Korn Tá espalhando mais corrupção do Slanet Quando ele passa na provisão do que Korn Vai saber Por quê Mano, por que tem um cara de Kisleva ali Esse Nestor Tá loucaço Enquanto passa o turno A gente vai fazer o porteiro aqui E aí E aí E aí E aí E aí, Matheus. Boa noite. Tudo bem? Martelo Praga Espeticos Não vai esquecer o resumo aí, velho. Termina esse resumo aí pra ficar livre. Falou, Camilão. Boa noite, velho. Valeu aí pela presença. E aí, Matheus, você tá melhor, velho? Sua garganta? A grande ortodoxia torna você. Tá muito quebrada a resolução automática dos ogros. Ele vai declarar a guerra em mim. A parte boa é que ele só tem uma cidade. A parte ruim é que ele tá do lado de um skis leve e que não tem exército nenhum, praticamente. Por favor, não é fácil ter que lutar isso aqui, velho. Você tá de brincadeira comigo, cara? Não é possível, cara. Toda hora tem que lutar as paradas, velho. Muito quebrado. Vamos lá, vai pra ficar livre disso aqui logo. Bom, eles têm um canhão dos infernos, velho. Então... Espera aqui você. A gente vai ficar bem recuado pra eles irem pra cima. E eu consegui pegar esse canhão deles. E aí, eu consegui pegar esse canhão deles. Vamos ver se eles vão vir pra cima primeiro, né? Porque eu preciso que eles venham pra gente conseguir fazer a play aqui. Mas aí, qual é o resultado da fusão entre o pica-pau e o homem de ferro? Cara, pode ser tanto o homem pica ou o homem pau, ou o ferro pica e o ferro pau. Espero ter ajudado aí. Hum... Homem pra cima ou não vem? Estou sentindo que isso é ou não. Merda. Vou tentar usar a floresta de cover aqui, então. Se lutarmos entre as árvores, não tem como o prédio dele acertar a gente. Porque as árvores são uma coisa indestrutiva do Warhammer. Olha lá, olha lá, olha lá a árvore. Melhor muralha, velho. Não tem como... Olha lá, o prédio vem, o prédio vem. Tem na árvore, caralho. Receba. Aí, se acertou. Ai, nossa, eles pegam do certinho. Flecha neles, imediatamente. Eu sou o Israel. Ele luta com os ursos. Não! Eu tive um bolo de Kiko! Um dos nascentes! Eu tenho um abraço! Atenção! 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 Ok, eu posso ir para cá agora. Não pode se desligar! Atenção! Eu não posso parar isso! Atenção! 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 Eu vou ver se eles tomam um pau para esse cara aqui, né? Vai desterrar ele aí para mim. Atenção! Atenção! 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19,20 Eu peguei o maldito canhão Eu acho que vai ser mais fácil tacar eles em cidade Tem muita cavalaria aqui Não é o melhor cenário para brigar com o exército full arqueiro Guarda de acertura Puxa eles Puxa eles Movin Movin Make war Puxa eles Puxa eles Puxa eles Puxa eles Foi um Só um milagre de urso pra essa que dá bom aí. Vamos lá, só acaba quando termina. Ai, 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 ai. E aí, ai. E aí, ai. E aí, e aí. Não tem que parar do lado do trono O Kistlev envolve-nos a guerra! Nós lutamos por Osu! Anecione-os, mestres! Anecione-os! A ortodoxia endurece! Os Gossacks! Anecione-os! 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 O poder dos Gossacks! O poder dos Gossacks! Vá com honra! Os Raiders! Anecione-os! Os Mães lutam! Anecione-os! Próximo para Kistlev! Anecione-os! Anecione-os! Para o Madre Kistlev! Comandos da Belfe! Anecione-os! Vamos pegar este cara aqui! Anecione-os! Anecione-os! Nunca duvidei, nunca foi duvidei dessa aqui Só tem dois aqui, vai tentar pegar aqueles trolls ali Ixi, não vou alcançar ali nem ferro Estrói engatou a quinta ali É, mãe e mãe Total destruição Eles morreram Icorn Só tem um, só tem um também, só tem dois ali, aqui provavelmente já tira vida o suficiente, precisa matar mais, tem que pegar aqueles caras ali agora, salteadores do carro já mais grandes, lá no final. Ah, não vai dar tempo, não vai sim. Vamos parar de chutar os caras para a saída, por favor, gente? Beleza. Beleza. Beleza.